Algumas pessoas serão... Ele me avisou aqui que algumas pessoas iam ser removidas. Então, Luiz Eduardo, eu baixei o Movavi, só que o Movavi, eu achei a versão que eu baixei, quando eu peço para ele capturar a minha tela, ele me manda para a versão paga dele. Eu não queria mexer com isso, porque eu não vou editar vídeos, assim, ou não pretendo. Então, eu não queria adquirir um software para isso. Mas eu baixei um Easy Video também, que era uma versão gratuita, e eu fiz alguma coisa. Karen, você disponibilizou a aula de segunda? Disponibilizei, Karen, está como controle de movimento 04. Eu coloco lá, comando explícito de velocidade e encontro virtual. Como a aula de... Eu ia ter que explicar... Eu fiz uma aula de comando explícito. Só que ela ficou péssima... É bom, na verdade, ela não ficou péssima, mas ela ficou... Eu não consegui enviar para vocês, porque eu usei um programa que não era o Google Meet, né? Tentando melhorar. E ele não gravou minha voz, eu fiz alguma coisa de errado com ele, porque ele não recordou minha voz. Ele só gravou a minha tela e botou uma música de fundo. Então, no céu da minha voz, eu acabei usando o próprio encontro como aula. Mas... Vamos lá, pessoal. A ideia do encontro, na verdade, não é a priori eu dar aula para vocês. Não é a priori. Eu acho que, se vocês quiserem alguma coisa, eu acho que o melhor que eu tenho a fazer é seguir o que vocês querem. Mas a priori seria mais para tirar dúvidas. Então, eu não quero que vocês vejam o encontro virtual somente como uma aula. Mas também como uma oportunidade de tirar dúvidas. Dúvidas sobre qualquer assunto da disciplina. Seja dos exercícios da semana, seja do trabalho. Então, no primeiro encontro, eu senti a necessidade de falar sobre o controle expressivo de velocidade. Eu já tinha recebido alguns dos trabalhos de vocês e vi que tinha ficado ainda um pouco não claro o que era. Eu não recebi ainda de nenhum de vocês os exercícios da segunda semana. Então, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês se vocês querem que eu aborde alguma coisa dos exercícios que eu passei para vocês nessa semana. Sim ou não? E aí eu quero que vocês me respondam pelo chat. Eu vou tentar sentir o feeling aqui de vocês pelas respostas no chat. Eu nem comecei. Eu também não. Ok, então vocês vão deixar um pouco mais para o final de semana. Não tem problema não, tá gente? É só para saber mesmo. Tá. Então, tá puxado, Lourival, eu imagino. Não é só acionamentos, né? Deve ter um zilhão de outras matérias. Então, eu não vou falar muito de MCC, não. A priori aqui no início. É lógico, né? Depois que eu começar aqui a discussão inicial, a gente sempre pode retomar o assunto. Mas, eu vou, eu não vou, então, falar, então, do, a priori aqui no início das coisas do motor, não. Só no final da aula, talvez eu abra alguma coisa. Eu vou começar, então, a falar um pouco do trabalho. Pode ser? Vocês se manifestem no chat, por favor. Então, pessoal, eu vou fazer uma coisa para vocês. Então, eu não sei se vocês já fizeram, alguns de vocês já fizeram, mas alguém teve dúvida, que é o seguinte. Na aula que eu passei para vocês, eu simplifiquei um tanto de coisa, né? Para tirar os ganhos dos controladores e a gente calcular o ganho do controlador. E aí, eu cheguei no trabalho e falei, ó, tira a resposta em frequência, né? Escreve a função de transferência e tira a resposta em frequência da malha de velocidade, da malha de posição, da rigidez dinâmica. Então, o que eu vou fazer, então? Eu vou tirar com vocês uma dessas funções de transferência. Porque não é algo que é muito difícil, mas é algo que é trabalhoso. Então, talvez para vocês terem mais ou menos um feeling do que é. Vocês podem escolher uma. Eu sugeriria uma de posição, uma de rigidez dinâmica. Porque de velocidade é muito fácil. E a gente, na verdade, até já fez a de velocidade. De velocidade não vai mudar muita coisa, não. Rigidez dinâmica. Então, rigidez dinâmica. Tá... Professor, tá só o áudio? A priori, eu tô apresentando a tela. Né? Até vou escrever aqui alguma coisa. Eu não tô gravando. Não é, tá aparecendo aqui. Tem um quadro branco. Ô, Vitor. Tem que clicar no contato profissionalista para apreciar a tela dele. Ah, não é automático, não. Tá. Mas, então, eu vou desenhar aqui, tá? A malha de completa. Tá. Eu vou fazer aqui o caso clássico. Depois eu falo por que que eu vou fazer o caso clássico. Eu vou colocar direto. dessa forma, pra facilitar meu desenho aqui. Então, apareceu toda a malha pra vocês. Então, eu tenho que tirar a função de excelência que relaciona TL por teta. Eu faço a malha fechada de velocidade, por exemplo, o que acontece quando eu faço a malha fechada de velocidade? Eu acabava considerando a malha fechada de velocidade, né? Eu acabava considerando a STL igual a zero e ele sumia. Então, aqui fica um pouco mais difícil de eu trabalhar com a malha de velocidade, fechadinha do jeito que a gente fez, porque a STL vai sumir, porque a gente considerou ele zero. Então, eu vou pegar uma entrada, vou considerar ela e todas as outras entradas eu vou zerar. Então, essa entrada aqui, o teta asterisco é zero. Então, vamos tirar essa função de transferência. Esse aí é longo, tá? Não é... tem vários loops e tal. Mas eu vou tentar fazer aqui por partes pra vocês pegarem o jeito. Eu sempre gosto de fazer... Sempre por partes, eu acho mais tranquilo. Mas vamos lá, então. Então, o que eu tenho aqui? Bom, a priori, né? Eu vou chamar aqui de 1, tá? Esse ponto aqui de 1. Então, 1 menos TL. Isso vezes 1 sobre JS mais B. Vezes 1 sobre S é igual a teta. Me resta saber o que é esse 1 aqui. Pra eu saber o que é esse 1, eu tenho que ir vindo desde aqui do início. Então, eu vou marcar aqui, né? Algumas posições. Aqui eu vou botar o 2. Aqui eu vou botar o 3. Né? Então, o que que é o 2? Bom, o 2 é 0. Tá vendo? Porque aqui tá zerado. Menos teta vezes Kp. Então, é menos teta vezes Kp teta. Isso é o 2. O que que é o 3? Bom, o 3 é o 2 menos o ômega, vezes a função do Pi. Então, o 3, eu vou abaixar aqui um pouquinho. O 3 é o 2 menos teta vezes Kp teta, menos ômega, vezes a função do Pi. E o 1, né? Finalmente, é o 3 vezes a função aqui do acionamento. Tá? Então, o 1, eu vou até colocar aqui, né? Barra 1, porque significa que eu vou adicionar aqui um termo. Isso vezes a função do acionamento. Então, eu tenho aqui o meu 1. Tenho que destrinchar isso um pouquinho mais. Né? Então, vamos lá. Vamos destrinchar isso um pouquinho mais. Ó, ômega, eu vou fazer uma alteração. Eu vou chamar ômega de S teta. Por que eu vou chamar ômega de S teta? Porque eu quero tirar a função que relaciona o conjugado de carga e a posição. Então, eu não quero ter ômega, eu quero ter posição. Então, eu vou ter, né? Que meu 1 vai ser, né? Menos teta, Kp teta, menos S teta, vezes Kp ômega, mais Ki ômega, S, vezes ômega A, dividido por S mais ômega A. O que eu vou fazer? Bom, vou aplicar aqui algumas propriedades distributivas, né? Mas, basicamente, o que eu preciso fazer aqui é colocar o teta aqui em evidência. Eu vou colocar aqui o teta em evidência e eu vou ter S, na verdade, menos S. Perdão, pessoal, vou colocar o menos teta em evidência. Quando eu colocar o menos teta em evidência, eu vou ter S mais Kp teta, vezes tudo isso daqui, né? Eu não vou precisar resolver isso por enquanto. Vou deixar para resolver mais tarde. Vou recuperar aqui, né? Essa primeira equação. Mas eu vou recuperar de um jeito diferente. Eu vou pegar isso daqui e passar para esse lado multiplicando. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter teta vezes Js2 mais Bs igual a 1, que eu acabei de tirar aqui, que é isso daqui. Então, 1 menos teta vezes S mais Kp, vezes a função do Pi, vezes a função do acionamento, menos teta. Vou passar tudo que tem teta para o outro lado, e colocar em evidência. Então, a expressãozinho está grande, mas paciência. teta, em evidência, vai ficar Js² mais Bs, mais, agora eu vou ter que resolver, né? Eu evitei aqui o máximo, mas eu vou ter que resolver. Então, vamos lá. Termos aqui que vão ter S. Aplicar a distributiva aqui, né? Isso vezes isso, vezes isso. Então, vou fazer aqui de vermelho, que eu estou com a distributiva, eu vou ter S Kp ômega mais K ômega. De verde, né? A distributiva aqui, vezes aqui. Então, eu vou ter mais Kp teta Kp ômega mais K ômega Kp teta dividido por S. Lembrando, né? Vou fazer aqui de preto, que tudo isso ainda multiplica a função do acionamento. E tudo isso é igual a menos Tn. Bom, então, vamos continuar aqui. Teta, Js², mais Bs. Como que eu vou fazer? Só um minuto, pessoal. Estou com medo de ter errado o álcool. Eu acho que não. Bom, vamos continuar aqui. Se alguém ver algum erro de matemática, por favor, me avise. Vou te pecar tudo isso, né? Por essa expressão aqui, né? Então, vai ficar tudo isso, né? Dividido por S ômega A. Eu vou ter S, Kp ômega, ômega A, mais Ki ômega, ômega A, mais Ki ômega, Kp ômega, Kp ômega, ômega A, ômega A, ficou grandinho, Ki ômega, Kp teta, ômega A, sobre S, né? Isso aqui vai só terminar aqui embaixo, vai ser igual a menos Tn. Acho que eu não errei nada, não. Vou ter que passar, né? Colocar esse S ômega A passando aqui, né? Para ficar tudo no mesmo múltiplo. E depois, que eu multiplicar esses aqui por S ômega A, eu vou passar o S ômega A aqui multiplicando. É para cortar o meu denominador. Então, eu vou ter teta vezes J, eu vou fazer em termos de potência. Eu vou ter J S3, mais, eu falei S3, escrever S2, S3, mais S2, S2, eu vou ter eu vou ter B, desculpa, pessoal, é isso aí, mais J ômega A mais B, S ao quadrado, mais B ômega A vezes S. Mas aí, agora eu repito tudo que está aqui em cima. S, Kp ômega, ômega A, não, S ao quadrado, Guilherme, é só S, mais, vai continuar aqui embaixo, a expressão está muito grande, K ômega, ômega A, mais, Kp teta, Kp ômega, ômega A, mais, K ômega, Kp teta, ômega A, dividido por S, tudo isso igual a menos TL, vezes S, mais ômega A. foi meio burro, eu não coloquei esse S aqui em evidência quando eu tive a oportunidade, mas quando eu colocar esse S em evidência, basicamente, o que eu vou fazer é subir a potência aqui, de cada um, aqui vai ficar S4, S3, S2, S2, aqui quem tem S vai ter S, S aqui vai ser o termo independente, esse S vai passar aqui multiplicando, então não vou ter muito problema não, então teto vai ser, então vamos aqui, S4, J, mais, S ao cubo, J ômega A, mais B, mais, S ao quadrado, B ômega A, mais, Kp ômega, ômega A, mais, aqui eu vou continuar embaixo, com um S só, vai ser, K ômega, ômega A, mais, Kp teta, Kp ômega, ômega A, mais o termo independente, que é Ki ômega, Kp teta, ômega A, isso é igual a menos Tl, vezes S ao quadrado, mais S ômega A, nossa senhora, finalmente, vou ter que, menos Tl, sobre teta, vai ser, S ao quadrado, mais S ômega A, dividido por todo, esse denominador aqui, S ao quadrado, J, mais S ao cubo, J ômega A, mais B, mais S ao quadrado, B ômega A, mais Kp ômega, ômega A, mais, vai continuar aqui embaixo, S, Ki ômega, ômega A, mais Kp teta, Kp ômega, ômega A, mais, Ki ômega, Kp teta, ômega A, então está aqui pessoal, é trabalhoso, mas, apesar de ser trabalho, o maior erro, a maior dificuldade aqui, na verdade, é de uma linha para a outra, você errar, esquecer alguma coisa, ou existir muita tensão, na verdade, os passos, eles são simples, a gente começou a tirar eles aqui, eu vou voltar para quem estava copiando, mas, assim, a ideia, aqui que é o teta, a partir do TL, aí vai fazendo por partes, escreve aqui o que é o 2, o que é o 3, chega no que é o 1, e depois abre tudo, e aí é a álgebra, é matemática, e aí vai, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até chegar na expressão, eu vou compartilhar esse, tenho que compartilhar com vocês a figura, isso aqui eu posso salvar a minha figura, compartilhar também com vocês, mas, quem quiser anotar, ou depois vai ter o vídeo, que eu vou disponibilizar, fica à vontade, mas, é isso, tá, você tem que fazer por partes, é uma matemática, bem, bem, não existe matemática, mais até, né, mas é, porque a avaliação do projeto, a priori, você tem que considerar tudo, e aí fica um pouco chatinho, e aí vai ser dessa forma, para, a função, é, o ômega sobre ômega asterisco, não, porque, para fazer aquilo, a gente tem que considerar que não tem malha externa, então, é da forma que eu coloquei ali por quadro, a única diferença, é que vai ter a função do acionamento, que não vai ser um, né, no projeto que considerou um, não vai ter ali para considerar um, e a malha de posição, também tem todo esse, esse negócio de fazer por partes, e ir colocando, então, é muito, é muito, muito, um pouco mais trabalhoso, mas uma coisa que eu quero que vocês reparem, tá, e eu vou voltar, não, não, por favor, não, vamos se mexer, eu vou voltar aqui para o diagrama inicial, né, porque vocês tem que fazer isso, né, e aí, depois eu peço, né, vocês tem que refazer de novo, o que acontece, né, para quando tem o controle explícito de velocidade, então, eu vou dar uma, eu vou até dar uma apagadinha aqui, tá, pessoal, eu não quero limpar a tela, não, quero só, dar uma apagada aqui, porque eu vou precisar de mais 4, aqui, eu vou precisar de mais 4, 65, eu vou chegar na nossa comparação, eu vou ficando de mais 4, eu vou ficar dançar, para quem sabe Barão, eu vou pensar, eu vou colocar na nossa comparação, 75, anoão De squeeze, que eu vou andar na sua comparação, eu vou chegar na nossa comparação, ouviço, eu vou deixar estar n diets com a jaixão, E aqui tá, pessoal, é o referência de posição. Aí eu falo para vocês, acrescento o comando de velocidade. Aí, retira a função de transferência da malha fechada de velocidade, da malha de posição, da malha e da rigidez dinâmica. Bom, aqui a gente está tratando da rigidez dinâmica. O que a gente quer saber da rigidez dinâmica? A gente quer saber tl por teta. O que é o comando de velocidade? O comando de velocidade consiste em, nesse ponto aqui, vou até fazer aqui de azul, uma setinha, somar s teta asterisco. Ora, mas o teta asterisco não é zero quando eu estou tirando a função de transferência da rigidez dinâmica? Então, com o seu, sem o comando, eu não somava nada. E com o comando de velocidade? Eu vou somar zero. Ou seja, a rigidez dinâmica não se altera, tudo bem? Com o comando explícito de velocidade. Então, olha só, o comando explícito de velocidade, ele ajuda demais a gente a seguir referência, mas ele não altera na rigidez dinâmica do sistema. Então, por isso que o ganho capeteta é importante. O que faz eu mudar, eu ter mais ou menos rigidez dinâmica, são os ganhos dos controladores. Então, pessoal, apesar de ser um trabalho difícil, eu espero que vocês percebam que algumas coisas não vão mudar. Que vocês façam de um para outro, somente o que vai mudar. A rigidez dinâmica, eu falei aqui para vocês aqui logo de cara. E depois vocês podem perceber se vai ter alguma outra coisa que vai ou não mudar. Ou vai continuar. E aí, por exemplo, teve um aluno que falou, professor, o relatório tem que ser em 10 páginas. Eu falei, ó, tem. Tem que ser em 10 páginas e tal. Eu também quero avaliar um pouco o poder de concisão de vocês. Eu entendo que tem muita figura e tal, então vai até ser difícil escrever um relatório. Mas, então, vocês podem começar a economizar um pouco de espaços com isso, né? Eu pedi algum item, vocês podem justificar. Não vou colocar de novo, porque é igual àquele outro que eu fiz. Então, é um procedimento aqui um pouco... Não é complicado, mas ele exige muita atenção, né? Ele é chatinho, mas, enfim... Infelizmente, para vocês fazerem a avaliação inteira da função, vocês vão precisar disso. Alguma dúvida? Por favor, quem tiver, se manifeste no chat. Nenhuma? Posso continuar? Ô, Cláudio, a questão do prazo, eu comentei que eu ia adiar, eu vou, eu vou... Eu comentei no último encontro que eu ia adiar, eu vou publicar uma notícia, eu estou pensando aqui, a questão de como que vai ser o adiamento, tá? Mas, não me preocupa com isso agora, não. Felipe, você está... Quer perguntar algo? Não entendi o porquê das parcelas S2, mas S e omega fica em cima. Ah, é porque aqui, ó, Felipe, é... Deixa eu voltar aqui, né, para o quadro. Aqui, ó... Aqui, eu tenho... Eu vou fazer aqui de... Caneta arco-íris. Caneta galáxia. Vou fazer aqui com a caneta arco-íris, então. É diferente, já está muito colorido o quadro. Eu tenho aqui o S vezes esse S e omega-a. Está vendo? Isso aqui vai me dar um denominador S² mais S e omega-a. E aí, né, eu vou tirar um MMC de estudo, e aí, basicamente, todas as parcelas aqui, né, que não tem nada, vão ser multiplicadas por S e S e omega-a. Esse lado da equação vai ficar um numerador gigante dividido por S² mais S e omega-a. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse denominador e vou passar para esse lado aqui, multiplicando. Então, no final das contas, eu vou ter... Esse caneta horrorosa. Última vez, primeiro e último que eu uso. Eu vou ter S² mais S e omega-a. Ah, tá, tá, tá. Não, eu entendi, entendi essa dúvida. Eu fiz o contrário, né? Obrigado, eu fiz o contrário, né? Isso daqui... Tá, tá, perfeito. Obrigado, Felipe. Isso daqui, na verdade, que eu tirei é θ sobre TL, né? A rigidez dinâmica seria o inverso disso. Então, isso daqui não ficaria no numerador. Tá, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Realmente, a questão da atenção aqui bate forte. Eu passei errado, né? A gente já está tão acostumado, né? A ter uma função de transferência própria, né? Cujo denominador tem ordem maior do que o numerador, que eu entrei num piloto automático aqui, né? E passei, né? O que estava no lado do teto aqui é uma multiplicação, né? Mas, na verdade, é o inverso disso, tá, pessoal? Vocês me desculpem, é o inverso. Até fazer aqui de verde, né? A função TL sobre teta, na verdade, né? SS4J, aí vai ser esse numerador gigante. S2 Meter Aldo, né? Pi ômega A, mais K p ômega, ômega A mais S, K mØ, ômega A mais K p teta, ka p ômega, ômega A mais K i ômega K p teta ômega A tudo isso dividido por S ao quadrado mais S ômega A tá? Obrigado Felipe né? Estava errado, eu passei a função diferente, né? Então na verdade o que eu tenho é o inverso tá? É, é não o contrário você tem razão eu tirei a função invertida Mais alguma dúvida? Obrigado tá Felipe por 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 apontar o erro Então tá, dúvidas sobre trabalho Alguém tem alguma? Se quiser pode abrir o microfone e falar Nenhum Então pessoal nosso encontro vai ser isso Vocês tem alguma dúvida sobre a matéria? Per se? Agora eu realmente considero que você se manifestasse no chat Rafael, é óbvio na verdade o o e-mail na verdade é aí é é é pra isso é lembra toda toda vez que eu mando o RTE eu falo é toda quarta de duas e meia cinco e meia eu tô eu tô disponível pra responder e-mail não significa eu vou responder só nesse horário o que eu queria falar inclusive na verdade é o seguinte imagina eu às vezes eu tô fazendo outras coisas nesse horário né por exemplo hoje chegou uma dúvida apenas então às vezes eu fico fazendo outras coisas o meu ponto é eu paro qualquer coisa que eu esteja fazendo no momento que eu olho o e-mail pra responder as dúvidas de vocês né então mas é óbvio que se vocês me mandarem dúvida em outros horários né em outros dias eu vou responder de maneira geral no final de semana eu vejo meu e-mail muito menos né eu tento também dar uma desligada no final de semana então tem chance se me enviarem muitas dúvidas no final de semana eu só responder vocês na segunda mas realmente se eu também tiver fazendo no final de semana eu vou e respondo também sem problema nenhum mas o e-mail é não não só pode como deve ser usado como ferramenta é porque particularmente eu acho que eu marcando os encontros eu acho que fica mais fácil de tirar dúvidas justamente por eu ter o recurso visual aqui do quadro então consegue emular um pouco mais a sala do que escrevendo né às vezes o que falta com as palavras a gente consegue colocar o que falta com a escrita a gente consegue colocar em palavras né às vezes fica mais fácil mas fica à vontade tá pelo amor de Deus quando você tiver dúvida pode enviar para o e-mail voltou o quadro branco aqui né que eu tinha fui ver o chat aqui eu acabei colocando aqui obrigado professor Vitor Miguel interrogação ah tá professor a função de terciência de renda dinâmica pode ser dada pelo módulo do inverso da função de terciência de exposição não 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 pode ser o Vitor é o o inverso de teta por teta ref é teta ref por teta são coisas completamente diferentes é o a rigidez dinâmica é o seguinte quando você tem uma função você tem um sistema que tem mais de uma entrada o que que acontece você vai ter que o denominador né vai você tem por exemplo no nosso caso tem duas entradas e uma saída teta ref e te de entrada saída teta o denominador vai ser igual então se eu inverter vai parecer que parece muito né porque quando eu inverto o denominador vira o numerador e é exatamente o mesmo que seria a função teta por teta ref mas se você olhar a parte de baixo é completamente diferente né então as duas funções elas vão compartilhar o mesmo denominador elas compartilham os mesmos polos mas mas é só você não pode fazer você não pode inverter a função teta por teta ref não coisas diferentes em relação ao conjugado da carga na letra e da questão 1 a função sim na hora de implementar quer dizer que ele entra na realimentação com sinal negativo certo ele entra na ele entra ali no no teta como carga né é com sinal inverso ao sinal de velocidade ou seja se você está tentando mover para uma direção ele vai estar sempre tentando fazer com que você mova para o sentido contrário ele está aplicando o conjugado em sentido contrário tanto que é menos o sinal da velocidade vezes um módulo entendeu esse menos o sinal da velocidade só para indica que ele sempre tem ele sempre está oposto ao movimento pessoal é o seguinte preciso fazer o equacionamento da malha de velocidade e da posição considerando TL diferente de zero também o Gabriel não na verdade você vai considerar o TL zero quando eu peço para você a função de transferência da velocidade e da posição eu estou pedindo para você considerar a velocidade como uma entrada depois a posição como uma entrada e zerar as outras entradas que no caso seria o TL então se você não considerar o TL zero você vai tirar a função de transferência de tudo você vai ter uma você vai ter uma relação de teta da saída ou o que quer que seja igual a uma função de transferência vezes a referência mais uma função de transferência vezes o TL se você tirar inclusive seguir esse procedimento que eu segui agora não fazendo essas considerações você chegaria a priori na função de transferência dos dois mas eu prefiro tirar cada um de cada hora de um para não fazer confusão e você viu que as manipulações matemáticas já são grandes demais então é mais fácil de errar então eu prefiro fazer eu particularmente faço cada hora um apesar de ser o dobro do trabalho eu acho que a chance de eu errar é menor mas aí é o seu critério na verdade também então pessoal só 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 aqui estão presentes eu pretendo manter então esse eu pretendo manter o nosso encontro esses encontros virtuais quando a gente tiver no horário da aula igual as recomendações da Unifei para semana que vem eu vou manter um na segunda e um na quarta também tá se dependendo como for a gente marca mais aí teria que ser fora do horário de aula não tem muito o que fazer mas se precisar eu acho que é melhor do que não ter e também se precisar de menos também a gente marca ou só na quarta ou só na segunda então eu acho que a priori a gente já deixa marcado agendado né para os dois dias da semana eu acho que assim à medida que vocês forem fazendo mais o trabalho forem embrenhando mais o trabalho eu acho que mais dúvidas vão aparecer então eu acho que raramente vai ser menos encontros eu acho que os dois vão ser necessários mas assim talvez vocês consigam aí se juntem né para fazer vocês podem fazer até uma discussão entre vocês e talvez vocês podem até desenrolar o trabalho né vai depender de vocês também mas lembrando sempre e-mail pode mandar qualquer dia qualquer hora quando eu puder eu respondo e os nossos encontros eu quero manter assim na pior das hipóteses vai ser um encontro igual hoje eu acho que foi um encontro curto né mas o encontro de segunda foi um encontro longo né a gente ficou aqui mais debatendo mais uns 40 minutos 30 minutos né é bom última vez eu pergunto mais alguma dúvida bom pessoal se não tiver dúvida eu vou parar de gravar vou agradecer a presença de todos obrigado a todo mundo que que participou que está presente e até segunda-feira que vem eu vou tentar me esforçar para que as aulas né sobre o tema da semana que vem já estejam disponíveis no youtube é quando eu passar para vocês o RTE tá jóia e aí eu acho que fica fica mais fácil talvez de vocês até fazer no RTE até menos porque eu coloquei ontem à noite então eu teve até pouco tempo para vocês estudarem e vocês fazendo outras coisas tá obrigado a todos pela presença e até segunda-feira que vem e aí Obrigado.